Olá, gente, tudo bem? Então, eu fiz aquele desafio do cofrinho junto com as amigas e youtubers. Daí eu viajei, né? Eu vim aqui pra uma casa de praia em Guarapari e trouxe nessa bolsa aqui, enrolei o meu cofrinho, né? Uma toalha, coloquei várias, né? Olha o que aconteceu com meu cofrinho. Minha filha deixou esse cofrinho cair e não quebrou. Eu não sei o que aconteceu se eu bati essa bolsa, o meu cofrinho espatifou todo dentro da bolsa, ó. Aqui eu tô trazendo meu tripé, né? Minhas coisas, meu secador, meu... Isso aqui é pra eu fazer DIY, tá? Que eu vou fazer também no canal. Tá vendo? São as minhas coisas pessoais. Aí eu coloquei, enrolei, né? Enrolei nessa toalha aqui, ó. Não sei se tá dando reflexo aí. Enrolei tudo direitinho. Aí, ó, as minhas moedas. Eu vou contar elas, tá? Vou fazer o vídeo, vou contar as moedas pra ver quanto que deu aqui, tá? Tá aqui meu carregador do notebook, meu tripé, meu secador, tá vendo? Enrolei direitinho o meu cofinho, mas infelizmente ele quebrou antes de eu fazer o vídeo. Ok, gente? Então, gente, essas aqui, olha, são as moedas que eu consegui juntar durante o ano de 2018, tá? No desafio das minhas amigas youtubers do desafio do coprinho. Esse aqui, igual eu tinha falado com vocês, quebrou, tá? Eu tô aqui, agora pari. Aí na bolsa, eu não sei o que aconteceu, gente. Eu achei quebrado. Ok? Aí a gente vai contar aqui agora, tá? Esse aqui é o tanto que eu consegui juntar. Aí eu vou falar o valor que deu, ok? Então, gente, a gente tá fazendo esses montinhos assim, ó, colando com durex. Bem, gente, a gente, né, juntou aqui, somou, deu R$107,75. Na verdade, esse vídeo do desafio que eu fiz, está aí no canal, eu fiz em janeiro, tá? Hoje é dia 17 de dezembro. Aí eu tô gravando esse vídeo, ok? Então é isso, gente. O que eu vou comprar com esse dinheiro, eu vou... Eu comprei uns produtos, tá? Com a minha irmã, da Avon, e vou pagar ela, tá? E vou fazer um vídeo com esses produtos, de comprinhas da Avon. Então é isso, o que eu gastei no canal vai ser para um novo vídeo, tá? Da Avon, que eu vou fazer os produtos que eu comprei com ela.